E como você tem que manifestar esse teu desejo até o dia 31 de dezembro, acaba ficando um pouco complicado. Não existe uma maneira, Bruna, de a gente facilitar todo esse processo? Existe sim, Anika. No ano de 1999, uma deputada chamada Ângela Guadagnin, do Partido dos Trabalhadores, propôs um projeto de lei na Câmara dos Deputados que visa emendar o artigo 260 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Olha, lá em Brasília, descobri que esse projeto está parado, passou e foi aprovada em algumas comissões e eu entrei com um requerimento para que esse projeto fosse incluso na ordem do dia, o que significa ir à votação no plenário. Esse projeto visa facilitar para o contribuinte. No momento que se faz a declaração do imposto de renda, haverá um campo onde você poderá manifestar o seu desejo de destinar parte dos seus impostos para a obra social. Eu achei maravilhosa essa iniciativa da nossa deputada, Bruna Furlan. Esse projeto estava desde 1999 e agora, ela chegando em Brasília, viu e realmente por todo esse grande comprometimento com a ação social, foi impossível isso ficar parado. Então, prestem atenção. Está existindo agora todo esse trabalho da Bruna, para que esse projeto seja colocado na ordem do dia. Em sendo colocado na ordem do dia, você acha que nós podemos ter aprovação disso já em 2012? Com certeza, Nica. Eu tenho certeza que todos os deputados têm a mesma intenção. Então, acho que vamos trabalhar junto, para que a gente possa viabilizar a aprovação desse projeto, para que não mais seja manifestada a vontade no dia 31 de dezembro. E sim no momento em que a pessoa física ou jurídica faça a sua declaração do imposto de renda. E é assim, ela chegou em Brasília, já começou a ver, analisar, mexer com todo mundo. Nos dê só uma pincelada, porque eu sei desse teu grande empenho agora com relação ao FUNCAD. Mas nos fale um pouquinho a respeito do que você está já levando de projeto de lei. Quais são as suas movimentações? Olha, Nica, já apresentei mais de 10 projetos. Tem um muito interessante, que é um cadastro positivo de bons condutores. Se o motorista não tem pontos na carteira nos últimos três anos, na compra do seu automóvel, ele tem um desconto de 10% sobre o IPI. Um outro projeto interessante, Nica, é que quando vai recapiar as vias públicas, que seja feita com material impermeável e prevenir as enchentes, porque a gente sabe que tem uma época do ano em que as pessoas sofrem muito, grandes tragédias acontecem por conta de enchentes, inundações. Então, eu acho esse projeto muito importante, muito interessante. Tive também com o ministro da Saúde, Nica, onde eu pedi para a nossa cidade um aparelho de ressonância magnética. Ele se comprometeu e disse que vai viabilizar para nós esse aparelho de ressonância magnética. Tive também com o ministro Garibaldi Alves, onde será feito um convênio entre a Prefeitura e o governo federal para que a gente possa construir uma agência do INSS. O que existe hoje é um posto. Então, o que nós estamos querendo é construir uma agência. A Prefeitura dou um terreno, eu destino 500 mil reais através das minhas emendas parlamentares e haverá um investimento de mais de 3 milhões de reais do governo federal na construção dessa agência para a nossa cidade. Eu também sou diretora voluntária da ACD em Osasco, Nica. Um trabalho que me orgulha muito. Portanto, depois de eleita, percorri os municípios para conhecer as APAES, para conhecer as associações e entidades que cuidam de pessoas especiais e já consegui viabilizar, já foi pago, inclusive, 30 mil reais para compra de equipamentos na PAE de Mairinque. Está sendo viabilizada para a PAE de Itanhaém. Já mandei aqui para a PAE de Barueri 150 mil reais para compra de um veículo adaptado. Na ACD de Osasco, mais 150 mil reais para compra de um veículo adaptado. O ano que vem vou destinar 3 milhões e meio das minhas emendas parlamentares para colocar uma internet rápida e grátis na cidade toda, o que vai viabilizar trabalhos, pesquisas para os jovens. E hoje, Nica, também será a aula inaugural de um cursinho pré-vestibular gratuito que eu viabilizei aqui para a nossa cidade. Serão 260 alunos e a gente tem o sonho de aumentar e que esses jovens tenham a oportunidade de ingressar em boas faculdades e que estejam preparados para o vestibular, porque eu acho que nosso parque industrial é muito grande, tem condição dos nossos jovens disputar os melhores salários desde que eles estejam preparados e capacitados. E no momento que assumimos uma função, uma atividade pública, cabe a nós garantir o futuro dos jovens e garantir o futuro da nossa cidade. E que eu espero que seja um futuro com mais justiça social. Vou para Brasília toda semana com muito entusiasmo, cuidar da nossa cidade, da nossa região, com muito carinho. Tenho pedido a Deus sabedoria para honrar a confiança das pessoas. Estamos trabalhando muito e eu tenho certeza que dará frutos esse nosso trabalho. Adorei essa grande mexida que você está fazendo lá em Brasília. Eu acho que realmente é resgatar, não é? Tantos bons projetos, olha, que estavam parados e de repente você vai lá e pega e fala por que você não foi aprovado até agora. Então, em 2012 nós teremos sucesso aí, teremos esse grande facilitador em já podermos declarar no nosso imposto mesmo, ter lá o campinho para a gente declarar. Obrigada, minha querida. E eu quero te receber mais vezes no programa, viu? Porque eu sei que tem muitas coisas aí para você nos contar. Muito obrigada, Anika. Eu tenho muita vontade de poder expor para os munícipes, para os seus telespectadores do meu trabalho, da minha atividade parlamentar. Tem muita coisa boa para contar. E eu tenho certeza que esses 21 projetos serão viabilizados porque a nossa cidade é uma cidade solidária. É uma cidade do bem. Aliás, dia 10 de dezembro está chegando. Ai, Anika, está aí, está andando tudo tão bem. As famílias já começaram a ser atendidas, as obras já começaram a ser feitas. Nossa, eu acho que nós teremos um dia assim muito abençoado, se Deus quiser. Dia 10 de dezembro. Quer saber um pouquinho mais a respeito do que é o dia do bem? De que maneira você pode participar? Acesse o site, entre, conheça um pouquinho mais. Quer mais informações sobre o que é o Funcad? Acesse o site, participe. Eu acho que a informação é a melhor maneira de a gente ter segurança em ajudar, sabendo que vai ter um destino muito certo. Adorei estar aqui. Obrigada por ter aberto a agenda mais uma vez, Sônia. Bruna, que vai voar para Brasília para continuar esse trabalho lindo, lindo que você está fazendo. Boa viagem. Obrigada e parabéns, viu, pelo belo trabalho lá. Muito obrigada, Anika. 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 Obrigada, Anika.